Oi, meu nome é Ana Carolina, eu tô aqui na Campus Party, tô adorando o evento, tem um espaço de games muito legal, tô esperando as oficinas de astronomia, que parece que vai ter lançamento de foguete, eu tô super afim de fazer, já montei robozinho lá embaixo, acho que vale a pena a galera vir pra cá. Isso é um beijão!